Já estamos de volta e vamos tratar do Desenrola Brasil, que completou seis meses. O programa foi lançado pelo governo federal no ano passado, com a meta de garantir a negociação de dívidas de consumidores e consumidoras no país. Mas quem tem os detalhes dos números do Desenrola Brasil é o repórter Pablo Mundim, que fala com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Pablo, uma boa noite para você. Que números a gente pode destacar aí do programa? Boa noite, Roberto. Boa noite a você que nos assiste. Desde que foi criado em julho do ano passado, o programa Desenrola Brasil já atingiu o valor de R$ 34 bilhões em dívidas renegociadas e mais de 11 milhões de pessoas beneficiadas. Números que devem ser ainda maiores, já que o governo federal estendeu o prazo para 31 de março para participar da faixa 1 do programa. Portanto, aqueles com renda bruta de até dois salários mínimos e dívidas com valor inferior a R$ 20 mil. São descontos médios de 90% para os pagamentos à vista e de 85% para as quitações parceladas. Uma oportunidade para começar o ano com as dívidas zeradas. Mais de 600 empresas participam do Desenrola Brasil. Com o programa, podem ser renegociados contas de luz, água, varejo e educação. Destaque para esse último setor, que registrou quase R$ 9 bilhões em dívidas renegociadas do FIES, o fundo de financiamento ao estudante do ensino superior. Pelas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o Desenrola registrou adesão de quase 165 mil estudantes. E lembrou que as dívidas com o FIES podem ter descontos de até 99% no valor consolidado da dívida e até 100% nos juros. Camilo Santana também lembrou do prazo para solicitar a renegociação, que vai até 31 de maio através da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Podem liquidar as dívidas do FIES através do Desenrola, os estudantes que tenham débitos vencidos e não pagos até 30 de junho de 2023. Eu volto com você, Roberto. E como você disse, nada melhor do que começar o ano com as dívidas zeradas. Obrigado, Pablo. Boa noite. Boa noite.